Olá, meu nome é Ivana Maciel e eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Monitorando os Rios pela Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. Bom, falando um pouco sobre o projeto, ele é realizado aqui pela Univílio Universidade, ele conta com o apoio do Comitê CCJ, é financiado pela empresa Denerteixo e tem um aval da Secretaria da Educação aqui do município. O projeto tem uma duração total de 5 anos e visa atender 18 escolas nesse período de tempo. Nós iniciamos em 2018 e desde então já atendemos 5 escolas. Os estudantes atendidos são estudantes do quarto ou sexto ano de escolas públicas e essas escolas devem estar inseridas dentro do perímetro da Bacia do Rio Cachoeira. São 6 semanas em cada escola, sendo então um encontro semanal. Cada encontro vai ter um objetivo específico. O primeiro encontro é mais voltado para o conhecimento das crianças sobre o projeto. O que é o projeto, quanto tempo ele vai durar, como ele vai ser desenvolvido na escola. E no final nós levamos uma atividade que nós chamamos de Árvore dos Desejos. Os estudantes ganham uma folha e eles completam essa árvore ou com desejos para o meio ambiente ou então manifestando o que eles esperam do projeto ou dos próximos encontros. O segundo encontro, então, nós falamos um pouco sobre as bacias hidrográficas, as bacias aqui do nosso município, quais bacias são gerenciadas pelo comitê, a importância da água, dos recursos hídricos. E no final nós fazemos uma atividade, uma brincadeira de perguntas e respostas. O terceiro encontro é o que os estudantes mais gostam. Então, nós iniciamos com uma palestra sobre monitoramento da qualidade da água, então nutrientes da água, quais nutrientes são encontrados, o que pode ser encontrado, o que não pode ser encontrado. Depois nós vamos com os estudantes até um rio próximo à escola, fazemos a coleta dessa água, então fazemos a análise dentro de sala de aula com o auxílio de um kit didático. Esse kit vai mostrar para eles, através de uma ilustração de cores, como está a qualidade da água do rio próximo à escola e, no final, nós conversamos sobre o que fazemos para melhorar ou para manter a qualidade dessa água. No quarto encontro, nós vamos abordar sobre resíduos, qual a importância do descarte adequado, o que acontece se descartarmos esse resíduo de forma inadequada, qual vai ser o impacto que vai ser gerado no meio ambiente. No final, também fazemos uma atividade com eles sobre a coleta seletiva, aonde fazer o descarte desses resíduos e sobre a arqueologia do lixo. Então, o tempo de decomposição de cada resíduo no meio ambiente e como esse resíduo vai impactar. No quinto encontro, então, os estudantes reúnem todas as informações obtidas dos encontros anteriores e vão confeccionar um folder. Esse folder pode ser através de ilustrações, desenhos, poemas, fique a critério de cada estudante desenvolver o seu folder, que vai ser exibido, então, no sexto encontro. É feito uma cerimônia de encerramento, os pais e familiares são convidados e, no final, eles dêem um certificado informando, então, que eles são monitores da qualidade da água. E agora, durante a pandemia, como não podemos estar presencialmente nas escolas, nós buscamos, então, de forma remota desenvolver novas atividades para quando, então, pudermos retornar às atividades presenciais. Estamos também aprimorando os nossos materiais, adaptando os jogos que já temos e também buscamos elaborar uma apostila de apoio para professores ou profissionais de educação. Então, com essa apostila, o professor vai ter um apoio dentro de sala de aula ou até mesmo com suas aulas remotas sobre recursos hídricos, solo, qualidade da água, qualidade do ar e etc. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser informações, pode nos acompanhar nas redes sociais. Ou também acessar o nosso site para obter outras informações sobre monitoramento de água, qualidade do ar e educação ambiental. Obrigada!